Opa, fala aí! Então, basicamente no vídeo de hoje eu vou estar te mostrando 11 itens grátis que você pode estar ganhando agora, mano! Agora mesmo no Roblox! E é muito top pra deixar seu avatar muito bonito! Basicamente, eu tô gravando isso mais porque eu tô sem ideia, então por favor, cara, me mandem ideia de vídeo aí nos comentários! Que eu vou estar vendo e vou estar dando amei pra todo mundo, então por favor, me manda aí, cara! Que se sua ideia for boa, eu posso estar gravando e até posso estar te dando os créditos, beleza? No vídeo! Então manda aí umas ideias legaizinhas, beleza? Mas basicamente é isso também, eu tô gravando isso pra poder te ajudar, mano! Ajudar você, sim! Pra você deixar o seu avatar muito bonito! E ao total aqui tem 11 itens grátis, mano! Então, cara, olha isso! Dá pra fazer muito avatar filé! Fora os que já vão vir daqui 7 dias! 7 ou 6, eu não sei direito! Mas daqui 7 dias, mano, vai vir muito itens grátis! Então já anota aí, cara! Porque tá muito perto e vai ser muito top, beleza, mano? Então basicamente é isso! Se você gostar do vídeo, deixa o like, se inscreve e ativa o sino que me ajuda muito! Falta 1 milzinho pra gente bater 80 mil, então tá muito perto, cara! Só 1k! Então é isso, mano! Se você é novo, já se inscreve e ativa o sino e deixa o like, beleza? Então é isso, cara! Vamos parar de enrolação aqui e já vamos lá! Que são 11 itens muito top, beleza? Beleza, mano! Vamos lá! Seguinte, já vou estar mostrando aqui 2 itens que você pode ganhar! Que eu acho que, tipo, muita gente pegou, mas tem também muita gente que ainda não pegou e não sabe que ainda esses itens estão disponíveis, beleza? Bom, basicamente é do evento Headplay 2, que basicamente é esse livro aqui e essa camisa! Eu acho que esse foi o primeiro evento que deu camisa de graça, mano! Então tá aí, cara! Vai estar aí na descrição o jogo que você tem que entrar! E basicamente é só você entrar que você já vai estar ganhando o item instantaneamente, beleza? Então basicamente é isso! Você não precisa fazer nada no mapa! Literalmente nada! É só você entrar e acabou, mano! Você já vai estar ganhando esses 2 itens aqui, ó! Esse livro e essa camisa! Ah, e também tem vários itens lá que você tem que fazer umas missãozinhas lá no mapa que você também vai estar ganhando! Só que isso daqui eu não vou estar ensinando nesse vídeo não, porque esse evento é bem antiguinho até! Mas se você quer saber, é só você pesquisar o vídeo aí pelo Youtube, beleza? Mas tá aí, vai estar aí na descrição o jogo que você precisa entrar e você já vai estar ganhando esses itens, beleza? Cara, esses itens não é tão legal, não! Tipo, é um livro e uma camisa que também não é tão bonita, mas quem quiser pegar, mano, é muito fácil! É só você entrar no jogo e acabou, mano! E o legal do livro, mano, é que basicamente ele tem uns códigos secretos debaixo dele, então é muito legal! Eu lembro que o Roblox Battle tava acontecendo e quando veio esse evento e muita gente criou teoria por causa disso, mano! Foi muito louco! Mas basicamente é isso, cara! Já vamos lá para os próximos itens! Tem mais 9 nessa lista! Então, cara, tem muitos itens top aí, beleza? Tá, o próximo item é aquela cabeça de televisão, mano! Muito feio aquilo, cara! Sem brincadeira! Na minha opinião, aquilo é muito veio, mas comenta aí o que você achou, beleza? E esse item tá disponível para pegar, ele é da Amazon Prime, então ele é pago, mas eu vou estar te ensinando como pegar de graça! Bom, eu não faço isso, eu não recomendo vocês fazerem isso porque sua mãe pode brigar com você! Então, cara, se você for fazer, pede a sua mãe para ela fazer o que eu vou te ensinar aqui, beleza? Então, basicamente é isso! Bom, você vai lá no site da Amazon Prime, pá! Que eu também vou deixar aí na descrição, ele e o item, beleza? Aí você vai lá e precisa colocar o cartão! Bom, basicamente, se você colocar, meio que você ganha o negócio de graça por 30 dias! Então, cara, eu não recomendo você fazer isso só se sua mãe deixar, beleza? Então, você coloca lá o número do cartão, eu acho que não precisa colocar 100, então é de boa! Você coloca o número, aí vai dar para você resgatar o item, porque vai mostrar lá que meio que você comprou! Só que você não vai comprar, é só você tirar o cartão depois que você pegar o item, beleza? Porque meio que você pode ter a Amazon Prime lá por 30 dias de graça! Então, você coloca, resgata o negócio lá de 30 dias de graça e depois tira, beleza? Eu acho que todo mundo entendeu, mas pede sua mãe, beleza? Não faz isso por conta própria, não! Tá, basicamente, agora tem esses dois itens aqui, ó! Esse da negocinha aqui, que é do Twitter, cara! Que isso daqui, mano, tá 2 mil dias! Então, cara, tá meio que 5 anos aí, cara! Sei lá, mano! Mas tá muito tempo aí, esse código nunca sai! Eu não sei porquê, mas é isso! E esse daqui também tá 2 anos aí disponível! Então, cara, eu acho que todo mundo tem esses itens, mas eu vou estar mostrando aqui meio mais assim! Caso você é novo no Roblox ou alguma coisa do tipo, beleza? Tá, basicamente, os códigos são esse daqui, ó! Do passarinho azul aqui do Twitter, é esse daqui, ó! Twitch Roblox! Vai estar aí na descrição os códigos, o site que resgata também! O meu não deu, porque eu já peguei, beleza? Mas pode testar que vai dar sim na sua conta, beleza? E agora tem o do Spider Cola, que basicamente é essa lata de refrigerante com essa perna de aranha! Sei lá, mano! Isso é muito confuso, mas tá aí, olha! E o código é esse daqui, ó! Spider Cola! Então, basicamente, vai estar tudo aí na descrição! É só você clicar e resgatar, beleza? Bom, basicamente, agora eu vou estar ensinando ganhar esses 6 codiguinhos aqui muito legal! Que é basicamente esses daqui, olha! Desse fone aqui pra cima, olha! Tá vendo? Esse fone roxo pra cima, olha! Então você pode ver que tem uns itens muito legais! Tem chapéu aqui! Tem essa mochila! Tem tudo, mano! Tem um negócio aqui, cara! Então, mano, basicamente você vai estar precisando entrar nesse jogo aqui que vai estar aí na descrição, beleza? Os códigos também! Então, cara, é só você entrar nesse jogo! Aí depois que você entrar, você vai estar vindo aqui, olha! Você vai nascer bem aqui, olha! Então você só vai andar reto aqui, velho! Nesse bicho aqui, inclusive, tá cheio de gente! Então você pode ver, mano! Que nem todo mundo sabia dessas coisas! Então é por isso que eu tô ensinando, beleza? Então, é isso! Você vai vir aqui, olha! Vai clicar é... Vai vir aqui, ó! Rinden Code! E vai estar colocando os códigos aqui, ó! Tipo, dai, olha! Que é um código! Aí você vem aqui e clica em resgatar! Olha! O meu deu sucesso aqui! Só que eu já peguei, beleza? Então é só você vir aqui que você vai estar conseguindo pegar tudo! Você vai ganhar até uns embreminhas! Então vai ser muito top, beleza? Então é isso! Vai estar tudo aí na descrição por ordem, beleza? Tudo que eu mostrei aqui vai estar por ordem! Os códigos e os itens tudo aí na descrição, beleza? Então, pessoal, comentei esse meu vídeo, galera! Espero que vocês tenham gostado! Mano, o que você achou aí dos códigos, viu? Eu achei muito louco, muito legal! Cara, esses códigos eu já peguei faz muito tempo! Vou falar a verdade pra vocês! Só a TV que eu não peguei ainda! Então o resto é meio antiguinho! Mas eu queria gravar mesmo assim por dois motivos! Bom, o primeiro que eu tô sem ideia, como eu disse no começo do vídeo! E tal mesmo, a ideia de vídeo aí, por favor! E o segundo é que eu queria ajudar vocês, caso alguém de vocês não tenha pego, beleza? Porque eu sei que muita gente aí não pegou isso ainda! Então é isso, cara! O que vocês acharam, mano? Mano, sinceramente, todos esses códigos é bem legal! Só aquela TV lá, que é meio feinha! Mas... Todos é bem legal, eu achei! Se eu não me engano, tem mais itens naquele mapa do Edp2! Só que eu não vou estar mostrando aqui, não! Porque é muito complicado! E, tipo, é meio antiguinho isso! Então muita gente já gravou! Então depois é só você pesquisar aí pelo YouTube, caso você queira pegar! Mano, pra você ter ideia, nem eu peguei esses itens lá do Edp2! Só esses dois que eu mostrei pra você! Porque era só entrar e você ia estar ganhando! Só que o Ezra eu não peguei porque eu fiquei com preguiça, cara! De verdade! Então basicamente é isso, cara! Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve aí e ativa o sino que me ajuda muito, beleza? Eu espero ter ajudado você de alguma forma nesse vídeo! Porque, cara, eu acho que itens grátis todo mundo gosta! Porque dá pra fazer um avatar legalzinho! E também dá pra acumular os itens no seu inventário! Que também é legal, né, mano? Eu acho que todo mundo quer ter um inventário top cheio de itens! Então é isso, cara! Eu vou ficando por aqui! Fiquem todos com Deus! Até o próximo vídeo! Valeu, falou e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho